Música Então fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer um Myers de Tomb Apedido dos meus amigos, ou melhor dizendo, do meu amigo Carlin Hugo Device, que joga comigo aí de sobrevivente Ahn... O sonho dele é jogar contra um Myers de Tomb Ele até joga de killer um pouquinho ali, mas ele é meio sobrevivente, né E o sonho dele é jogar contra um Myers de Tomb E ele diz Eu faço questão de fidar o nível 3 e tomar a tramontina dele até o talo É o sonho dele O sonho dele é pegar um Myers de Tomb que meta o facão até o talo nele Bom, e ele falou assim Não, se tu vai jogar de Myers, eu quero que tu grave um Myers de Tomb Aí eu disse, beleza, eu vou gravar um Myers de Tomb Qualquer hora eu gravo um Myers de Tomb Aí beleza, hoje, pensei assim Ah, já que já tô no P2, level 50 com ele Eu vou gravar então o Myers de Tomb, né Já que eu tenho 3, eu acho Eu gastei uma Mas tenho mais 2 ainda de Tomb Pra fazer um vídeo pra ele É raro você ver um Myers de Tomb Porque o Tomb Stone, ele demora demais pra pegar o nível 3 E quem não sabe o que é o Myers de Tomb É o Myers que consegue mementar sem nem botar a pessoa no gancho Só pegando nível 3 Se eu pegar nível 3 e chegar próximo de Tipal, já era Se o Tom é memento De cara, vocês vão ver aí no vídeo Só que demora demais pra chegar no nível 3 O pessoal tem que fidar muito Tem que fidar gostoso o nível 3 Pro Myers conseguir mementar geral aí Antes de terminar os genes, basicamente Por isso que é raro você ver o Myers de Tomb Normalmente você vê um Myers de Evil 3 infinito Que é um pouco mais fácil, tecnicamente, de pegar Bom, e a build que eu tô levando é a seguinte Spirit Fury, cada vez que eu quebrar duas barricadas A terceira que me stunar, quebra automaticamente Enduring, reduz o meu atordoamento por paletadas em 40% Então é o combo Spirit Fury e Enduring Tô levando aqui o Intervenção Corrompida O novo substituto do Ruin aí Porém ele tá só nível 1 Que tranca os 3 geradores mais distantes por 80 segundos Tô levando aqui também o Churrasco Contido Cada vez que eu boto alguém no gancho Quem estiver a mais de 40 metros de mim Eu vejo a aura e ganho um bônus de Blood Punch No final da partida E obviamente o combo do Myers de Tombstone Que é o memorial de Jota Myers Que aumenta moderadamente a velocidade com que eu ganho Maldade encarnada quando eu tô espreitando sobre a event E o Lapid de Judite que é o Tombstone Que quando eu atingir nível 3 Eu posso simplesmente pegar a pessoa e mementar de cara Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like Se for comentário, valeu, falou e eu fui, tamo junto Myers de Tomb Tom, cara, eu tô gravando esse Tom Seu amigo Carlin Hugo Device Seu saco Mais de Mais de Beleza, né? O sonho dele é pegar e cair numa sala Que ele só joga de sobrevente Joga um pouquinho de sobrevente Imagina pa Ah, não, eu dei uma pa escuta Opa, já Ok, já Fida! Me fida! Me fida! E da... Sai dela. Vem aqui. Ah, eu não posso. Vou bater, eu queria dar cat, cara. Batei nele. Boa. Boa, nice, 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 nice. Mano, tá quase lá, velho. Um gen. Mano, só mais um pouquinho. Se eu grudar nele, é GG. Cara, tem tanto looping nessa... Pega, cara. Aê, porra, consegui o primeiro. Aê, porra, consegui o primeiro. Logo, vai ter que... E aí, porra, que vai ser o inferno. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tá muito bom, cara. Aí, Carlinho, ó. Consegui duas kills no zombie. E aí, Carlinho, ó. E aí, Carlinho, ó. Ó, aquele gerador já tava pra fazer. Cara, ainda tem... Até bem stalkeada, é só chegar perto dele agora. Aqui não tem a janela do Infinity. Eu não quero bater nela. Ai, isso, né? Caraca, velho. Que cagada, mano. Ela sempre acha uma janela. Ai, você vem cá, dude. Vem cá, vem cá. Ativar meu Spirit Fury, vem. Caralho, cara, chato. Parece que ele já sabe que eu tenho Spirit Fury, cara. Vem cá. Vou lá. Vai aí, Carlinho, ó. Porra. Maia de tomb, cara. Oi, que... Tchau. Nossa, eu dou um pulinho, cara Isso, cara Cadê a outra que eu tinha derrubado aqui? Tá aqui Delícia demais de tome, cara Tá aí, Carlinho, ó Gravado mais de tome pra ti Ih Cara de gritar Aí, ó o corpinho aqui, ó Foi até a soca nesse David aqui Delícia, cara, delícias Ó a cuequinha do Myers, ó a cuequinha do Myers Rankin 10, Rankin 4, Rankin 8 e Rankin 5 Iron, o Myersinho de tome Delícia, cara Toste! 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 Tchau, tchau.